Música Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa Bom dia galera, eu sou a Ana Carol Essa é a Belinha E essa daqui é a combichileira Ó, é a combinha que a gente construiu com as próprias mãos Foi já no final do mundo, no Ushuaia E agora estamos aqui pertinho de Bariloche E vamos hoje continuar a viagem, hoje vamos passear por Bariloche Baita passei hoje, né? Top, olha o solzão, vitamina D, meu que legal É isso aí Bora lá, vamos com a gente É isso aí, vamos preparando aqui pra nossa saída Hoje não congelou, quase congelou um pouquinho aqui embaixo só Mas aqui tá condensando bem pouquinho agora Ó, tá bem bom Tá bem, agora deu uma secada um pouco no tempo Isso é bom porque seca as coisas, tá tudo molhado dentro da Kombi Ontem, ontem a gente ficou com a Kombi no sol ali e colocamos tudo no sol Pra poder secar um pouco as coisas Só que aqui, só que aqui, a gente tá aqui ó, mas a gente vai lá de vez em quando Quando a gente tá lá dentro, compra um cafezinho, compra um refrigerante, compra uma empanada A gente tá consumindo ali dentro, então É, nós somos clientes, não estamos só aqui no posto usando a estrutura, não, a gente tá usando a estrutura do posto E abastecendo também Toda vez que a gente sai com a Kombi e volta, eu paro e abasteço Nem que dá só 3, 4 litros, mas eu abasteço E isso é uma coisa bem, bem, bem legal assim Até agora a gente não foi expulso de nenhum posto, né amor? Não Nenhum posto a gente foi expulso E a gente já viu casos de Kombi ser expulso de posto Bastante casos, inclusive Mas agora a gente vai tomar banho antes de sair E ontem eu passei um aperto, galera Meu, eu vou falar pra vocês que eu passei mal ontem Ontem eu fiquei o dia inteiro de cama Porque eu comi, a gente fez hambúrguer Hambúrguer vegetariano E eu, não sei, não caiu legal, cara E eu passei mal, vomitei e tal Passei uma madrugada, acordei 3 horas da manhã com dor de cabeça E de manhã cedo eu vomitei tudo que eu tinha comido na noite anterior Então não foi legal Coitada da pia da combicheleira, né? Porque ainda bem que deu tempo dele chegar na pia Senão ia ser tudo em cima de mim Foi, foi assim, trágico mesmo Aí eu passei ontem o dia todo deitado A Ana ficou mexendo nas coisas do canal, tal Adiantando as coisas, foi a sorte E é isso aí, vamos lá tomar banho agora E depois vamos sair e seguir pra nossa aventura de hoje Bora lá Tchau 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 Que dia lindo saiu hoje, né galera? A gente tá bem animado pra poder passear um pouco lá em Bariloche Ver como que é mais a cidade, assim com sol, né? Um tempo aberto, porque até então só nevou e choveu por aqui E hoje a gente vai tentar dar uma volta lá naquele Serro Catedral Que é um lugar bem conhecido aqui, né? Que o pessoal vai pra... é no alto da montanha, né? Então tem atividades de esqui, snow, esqui bunda, né? E a gente vai lá dar uma olhada, né? Não... acho que a gente não vai fazer nenhuma brincadeira, nada, né? Por conta do custo, né? E... mas a gente vai lá dar uma olhada como é E se der pra fazer alguma coisa, daí a gente vai mostrar pra vocês depois Mas pelo menos vamos conseguir passear e ver um pouquinho, conhecer um pouquinho o Bariloche Com o tempo aberto, né? Que vai dar uma impressão melhor, né? Até então tava tudo meio triste, meio nublado, meio chovendo, com neve E aí um dia lindo assim, com sol e céu azul É muito mais animador, né? Opa! Vitamina D pura, né? Meu Deus! Ai ai! Vamos lá! A gente mostra aí pra vocês daqui a pouco Tchau! Tchau! Tô cansada já Deixei minha combichileira no estacionamento gratuito lá atrás Tem dois estacionamentos aqui Um é pago, um é gratuito O pago, obviamente, né? É de asfalto, não tem barro Mas lá onde a combichileira ficou Tem bastante lama E agora estamos procurando aqui onde que entra Onde que faz os rolês, né? Vamos ver se a gente consegue descobrir E tentar fazer alguma coisa, né? Vamos lá! Gente do céu! Vamos aos fatos então Chegamos aqui no Serro Catedral A uma hora da tarde Primeiro erro, né? Porque Pra poder alugar os equipamentos E fazer uma aula Pra poder praticar o ski ou o snow As aulas começam uma e meia da tarde Então você tem que comprar o ingresso na bilheteria Fazer um rolê assim Não dá tempo Então a gente deu um rolê aqui Viu os preços Alguns assim são Nossa! É de... 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 É loucura assim E achamos uma escola econômica ali Num valor que a gente vai conseguir dar uma equilibrada no orçamento Só que como agora são duas horas da tarde Já começou Então a gente não tem mais tempo de ingressar A gente vai pausar essa atividade aqui Vai descer, fazer outra coisa Dar outro rolê na cidade E amanhã a gente volta mais cedo Aqui pra fazer uma aula de ski de snow Que legal! Nem acredito Pensa numa pessoa feliz Ai, ai O Edu vai com essa também, né Edu? E... Vai de snow ou vai de snow? Snow né, cara Snow Eu também Eu vou de snow e a Ana vai de ski amanhã Vamos ver, né? Amanhã não, né? No próximo vlog Então fica aí no próximo vlog Que vai ter... Vai ter uma emoção aí E assim, a gente tá numa época boa e ruim Boa porque tem bastante neve Então tá tudo super funcionando Mas ruim Porque é alta temporada Então os preços tiveram um reajuste Como o dólar Aqui a situação da Argentina também Tive um reajuste bem grande Então assim... Tá, é tudo em dólar, né? É, deu uma inflacionada legal Assim a gente... Mas no próximo vlog a gente fala os valores É, vai... Fala tudo, vamos lá É, vamos detalhar tudo É, isso é bem legal Tô feliz Bora Como... É... Não faremos a parte do ski e do snow hoje Vai ficar pra amanhã No próximo vlog pra vocês Agora então a gente vai fazer o circuito Tico Que é um caminho bem bonito aqui Bem famoso aqui de Bariloche E como o dia tá bem lindo Tá bem aberto Lá é cheio de mirantes Tem várias paisagens legais A gente vai fazer esse recorrido aí E quem sabe terminar o dia Na cervejaria Patagonia Nossa cervejaria preferida, né? Vamos ver se a gente... Lá no KM 24.7 No 24.7 Aí tem uma cerveja especial aí Com essa história Então... Vamos tentar acabar o dia por lá, né? Bora lá Então, bora Tchau 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 Fica cercada de lagos, né? É, bem bonito, né? É muito bonito. Lagos e montanhas, é muito bonito mesmo. Tudo nevado, olha só. Neve lá, daí o lago aqui, cara, lindo, 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 lindo mesmo. E esse céu azul, né? Que presente, que presente esse céu, né? Demorou, mas chegou, né? Chegou. E o calorzinho, hoje tá fazendo oito graus, cara, tá muito bom. Quase verão já. Tá quase verão pra nós agora. Ai, que bom o sol, deixa a gente com a prana muito boa. Tchau. 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 Chegamos, chegamos aqui na cervejaria Patagônia, o KM 24.7. Tá aí, ó. Eita, tá aí. Vamos lá, agora vamos... Vamos tomar uma cerveja Patagônia, no bar da Patagônia, no quilômetro 24.7. Exatamente, é a cerveja 24.7. É, vamos lá. Vamos atrás, vamos ver. Vamos lá. Estamos dando uma caminhadinha agora pra chegar ali no bar. A gente sabia que aqui tem que fazer uma reserva, só que pra fazer a reserva você vai no restaurante. Que é o Tour Cervejeiro, né? Que é o Tour Cervejeiro, aí é muito... Custa 6 mil pesos por pessoa. É, então daí a gente não fez. Pulamos. Pulamos. E aí, pra você que não tem reserva, tem uma outra parte aqui, a moça falou, que daí tu pode pedir ali a cervejinha, tem umas coisinhas pra comer. É externo, né? É externo, área externa. Isso. Ó, lá é a fábrica, ó. Lá fica a fábrica, onde eles fabricam essa 24.7, ela é fabricada aqui. E... E agora estamos indo lá pra área externa, essa área externa aí. Vamos ver lá qual que é dessa área. Mara que seja boa. É econômica, né? Se é econômica, é boa também. Se é econômica, é o nosso... É o nosso estilo. Mas acho que vai dar pra aproveitar bem igual. Vamos lá. É isso, galera. Já fizemos o nosso pedido. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um hambúrguer de cordeiro. O copinho da Patagônia, que paga separado. O refil. E um refri. Eu vou tomar cerveja e o Rafa, como tá dirigindo, vai tomar Pepsi, né? Deu 2.650. Dá o equivalente a 45 reais. Então, essa experiência aqui no bar, então, vai ter a minha cerveja. Um hambúrguer com batata. E um refri pro Rafa e uma empanada pro... E... E aí, eu vou amar o cristão. Ai, eu vou tomar o preço. Eu vou tomar o preço. E aí, eu vou tomar o preço. Eu vou tomar o preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas olha a experiência pelo lugar, pela história, né? Aquela coisa toda e estava uma delícia. Muito bom, bom mesmo. E agora estamos caminhando aqui para voltar para a Kombi e vamos seguir o circuito Tico para terminar hoje. Bora lá. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí. Chegamos aqui no ponto panorâmico do circuito Tico. Bem pertinho aqui da Patagônia. Olá, mãe. É circuito Tico, não é circuito Tico. É verdade, é circuito Tico. Eu e o nome dos lugares, né? Vocês já estão acostumados, né? Ai, que lindo. Meu Deus, que lindo, gente. Tá, louco. Olha só. Nossa. Olha. Que vista, hein? Que legal, hein? Olha. Olha. Me caiu os boteados do bolso. Muito lindo. Olha que legal. Nossa, bem bonito mesmo. Oi, agora pegando um pouco do sol. Tá bem legal. Bem legal mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Mani. Olha aqui, ó. Tem mani, ó. Carrapinha. Carrapinha. Esse é amendoim. Quanto sai? 100. 100? 100. Amendoim? Vocês de onde vêm? De Brasil. Amendoim. Amendoim. E isso é girasol que já não sei como se diz. Girasol? Girasol. Sim, é o mesmo. É dulce. Maison. Um prateado. E aí, Edu, é bom? Comeu um amendoimzinho doce? Um mani. Um mani. Um mani. Bom? Muito bom. Como é que é? Aqui na Argentina, como é que chama o amendoim? Mani? Mani, e no México, como é que é? Ai, ai, ai. Como é? Cacahuate. 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 Essa diferença aí que a gente já tá anotando no espanhol de um lugar pro outro aí. Mas é bem bom. Pra mim é carrapinha. Hum, docinho. Bem bom. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver o ponto panorâmico aqui. Muito lindo. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Já anoiteceu. Chegamos aqui. Acabamos de chegar aqui no nosso posto. Onde a gente fica aqui em Dinahop. Ó. Postinho aí, ó. Puma. E agora vamos lá dentro do posto pra salvar as fotos, os vídeos, fazer as coisinhas. Foi um dia bem legal hoje. Só que hoje a gente tem que vir cedo pra cama. Porque amanhã é dia de neve, de esqui. Então a gente tem que se preparar logo pra... Tem que madrugar amanhã. Seis horas da manhã tem que levantar. É. Fazer valer o dia. É. A Belinha tá ali, ó. Né, Bela? É. 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 Vamos lá. Vamos acabar o dia. Bora. Vamos lá. 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 Vamos lá Então, finalizamos aqui o dia Já voltamos pra Kombi Já estamos aqui em Dinahuap E amanhã Amanhã pra nós, pra vocês no próximo vlog Fica ligado aí que vai ter Muito tombo E bastante neve E a gente vai esquiar e fazer o snowboard Não, a gente vai Fazer a aula e alugar o equipamento Só quero ver Só quero ver, vai ser legal Vai ser legal Tem alguém aqui que tá alucinado Tô brincando com ela aqui e ela não para um minuto E é isso aí Se você gostou do vídeo, esquece de deixar o like De compartilhar nas suas redes sociais Isso ajuda bastante o canal Deixa um comentário também, que eu acho que é legal De incentivo aí pra nós Pra Aumentar nosso engajamento E Lembrando que se você quiser acompanhar A nossa aventura aqui em tempo real Tem aqui no canal, na aba aí Você pode se inscrever lá Ajudar financeiramente O projeto E também você vai ter O O O acesso ao material exclusivo Que é Só os membros que vêm Em tempo real Fotos e textos que a Ana faz lá Bem legais E E é isso Estamos com bastante expectativa pra amanhã Vamos dormir cedo hoje Pra descansar bem Pra acordar amanhã Bem pra esquiar bastante Fazer bastante snowboard lá Expectativa Expectativa Olha Eu já falei pra ele Não quero Saltos e nada Muito Eu tô treinando Mentalmente já Já tô treinando mentalmente Não quero peripécias Toda vida Beijão Tchau gente Pessoal Abraço pra todo mundo Se cuidem É A Bela também vai Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Ai que beijo Pega no ar Pega no ar Pega no ar Você consegue Vai Dá Não Mais uma vez Mais uma vez Você consegue Mostra pra eles Que você consegue Quando tá com a câmera ligada Ela nunca faz Que a gente consegue Vem assim Manda beijo